E na quebrada os menor tocam os trato Sem capacete, sem escapé, só bululu Com a que soma na garupa duzentos por hora História no iPhone, rede, as vagabunda chora Dia de baile, nós tá sempre trajadão Tô de ciclone, combinando com meu foguetão Na cannabis é fogo pra tranquilizar A marola evapora, tchau, perreco, sai pra lá Gastei no shopping, foi mais de cem mil em compra Uma porcentagem foi pra gata passar no salão Na quebrada assombrando de foguetão A dama e o vagabundo desfilando de vestrom Corta de gira as nove e os menores turu Nos quatro cantos de São Paulo, estado das malucas Elas não querem saber de nada, querem contar vantagem Querem ter o mandrake pra jogar o rabo na garupa Primeiramente amor, como é que tá? Vai mó tempão que eu tô querendo te encontrar E se minha filha eu descolar que eu tenho várias Quebra minha moto e me põe pra fora de casa Primeiramente amor, como é que tá? Vai mó tempão que eu tô querendo te encontrar E se minha filha eu descolar que eu tenho várias Quebra minha moto e me põe pra fora de casa